Oi galera, boa noite, boa noite, o que que tu tá fazendo, Rose Franco? Ah, meu Deus do céu, eu tô fazendo comidinha, tô fazendo de comer. Boa noite, meu povo, então vamos. Boa noite, boa tarde, não, direito, Rose Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é boa noite pra quem é de boa noite, quem tá assistindo agora, pra quem assistiu de madrugada, uma boa madrugada, quem assistiu de manhã, um bom dia. Mas vamos aqui nos tagarelar, vamos? Quer fazer o que? Gente, eu vou fazer um de comer. Eu vou fazer um de comer, vou fazer um de comer, olha, brilhando. Vou fazer uma comidinha pra gente comer. Vou, vou, o que que vai fazer? Vou fazer um fígado, acho que eu tô apaixonada por fígado. Ai gente, é fígado, é acarajé, vai entender. Então, primeiro já coloquei a água do arroz aqui. Coloquei um pouco de óleo, não coloca muito óleo, viu gente? Não faz muito bem pra saúde. Na verdade, o certo seria usar banha de porco, né pessoal? O azeite, né? Minha patroa só usa azeite, né? Azeite original, né gente? É pra quem tem bala na agulha, né? Não sei se eu tô com a mesma roupa do vídeo de ontem, gente, mas é porque eu tomei banho e vesti essa mesma, acho que essa blusinha do pijama e coloquei esse shortinho aqui. De manhã eu fiz vídeo com esse pijaminha, com essa blusinha do pijama e com outro shortinho. Aí vou colocar um pouquinho de sal, não coloque muito galera, tem que colocar menos. Hoje em dia, graças a Deus, minha pressão é controlada, né? Mas é bom evitar, né galera? É bom evitar aí, né galera? Gente, ontem, hoje ontem, foi quarta-feira que eu fiz um vídeo tomando uma cerveja, não foi uma bebida? Esse vídeo não gerou receita aí, acho que teve algum BOzinho, tá? Então eu não vou mostrar tipo a marca da bebida. Tipo, fazer o vídeo pode, né? Mas mostrar, tipo, tomando e tudo, mas não divulgar a marca, né? Porque os meus anunciantes aí, pelo que eu entendi lá, meus anunciantes não aprovaram, duas xícaras, meus anunciantes não aprovaram o conteúdo do vídeo, né? Mas não foi por causa do conteúdo do vídeo, foi por causa da propaganda, né gente? É isso aí, acontece. Mas, nem por isso, meu vídeo tá lá, meu vídeo tá lá, tá lá, não vou tirar não. Deixa eu provar aqui. Gente, o certo, ó, é provar na mão. Tem gente que tipo assim, ó, prova na colher e coloca lá dentro de novo. Não, o certo é esse aqui, ó, pra você provar aqui, ver se tá bom de tempero. Porque ninguém é obrigado, né gente, a provar da saliva de ninguém. Só se quiser, né, querer lá na hora do beijo, né? Mas ninguém é obrigado, não. Então tá aí a dica, galerinha. Aí eu vou pegar esse prato aqui, né gente, pra colocar a colher, vou tampar. Achei a tampa da panela. A tampa dessa panela é essa aqui. Aí eu temperei, deixa eu pegar aqui, gente. Mas eu vou cortar, né, porque ficou muito grande. Olha. Bicho arrumado, ó. Olha o tamanho. Só que eu vou cortar, né, eu vou cortar em tirinha, ó. Fica melhor. Só que já tá temperado já. Aí eu vou fazer um tomate, eu tô esperando... É... Alguém, né, que não precisa falar o nome. Ele vai subir pra casa com frutas, verduras, guloseimas. Mistura aí, que em algum lugar mistura, mas, né, aqui na nossa cidade fala-se carne. Daqui a pouco tá subindo aí. Vai aparecer? Não. Não. Porque a nossa vida particular, né, é nossa vida particular. E eu não vou expor minha vida particular em vídeos. Apesar de que eu amo vocês, né, gente. Como eu falei. Se for o caso ou o acaso, vai acontecer. Mas, até então, não. 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 Eu vou começar a salada de tomate. Salada de tomate. Alguém gosta? Espera aí, gente, eu tô voltando, tá? Só vim pegar aqui. O tomate. O tomate. Chegou as nossas comprinhas tão esperadas. E aí, gente. Chegou as nossas persoas. Se for o caso, vai ser um entender. Obrigado.